jamais perca uma oportunidade de falar em público como laboratório, como experiência para você praticar e sair da sua zona de conforto em direção à sua zona de confronto que é a sua zona de crescimento é assim que você vai superar esse medo de enfrentar plateias vai performar vai entregar e vai encontrar esse tesão essa coisa gostosa de poder falar missão cumprida foi demais subir nesse palco, entregar o meu conteúdo e ver como as pessoas me aplaudiram e gostaram daquilo que eu disse e aí você vive a verdadeira desruptura e começa a criar uma nova imagem uma nova personalidade que fará toda a diferença e isso vai impactar na sua credibilidade na sua posição profissional na sua carreira na oportunidade de galgar patamares superiores uma nova posição de trabalho, um novo emprego uma nova posição dentro da empresa e até mesmo uma imagem altamente positiva da forma como você é inclusive na sociedade porque não é só para trabalho é a sua imagem dentro da sociedade como uma boa uma pessoa comunicativa que fala bem que se expressa bem não é verdade? que tem técnica que quando se propõe a falar diz sabe o que dizer que fala bem isso é altamente produtivo e essa imagem você merece ter então eu te convido a viver a grande desruptura da desconstrução para uma nova construção através de muitas técnicas que a gente vai dividir com quem participa conosco com quem está disposto a viver essa nova imersão não é? para quem está disposto a se reconstruir a sair da zona de conforto e ir para a de confronto e poder dizer eu falo bem eu tenho uma nova personalidade comunicativa e daí eu estou pronto para o mundo com quem está disposto e aí eu estou pronto e aí eu estou pronto